O poder do subconsciente, capítulo 17. Como usar o subconsciente para perdoar? A vida não tem favoritos. Deus é vida e este princípio da vida está fluindo através de você neste exato momento. Deus expressa-se como harmonia, paz, beleza, alegria e abundância através de você. Isso é chamado de a vontade de Deus ou a tendência da vida. Se você opõe resistência em sua mente ao fluxo da vida que corre em você, essa congestão emocional ficará gravada em seu subconsciente e causará todas as espécies de condições negativas. Deus nada tem com condições infelizes ou caóticas existentes no mundo. Todas elas se produzem pelo pensamento negativo e destrutivo do homem. Portanto, é tolice responsabilizar Deus por suas dificuldades ou doenças. Muitas pessoas habitualmente erguem uma resistência mental ao fluxo da vida, ao acusar e censurar Deus pelos pecados, doenças e sofrimentos da humanidade. Outros lançam a Deus a culpa por suas dores, achaques, perda de entes queridos, tragédias pessoais e acidentes. Ficam com raiva de Deus e acreditam que Ele é responsável por suas desgraças. Enquanto essas pessoas mantiverem tais conceitos negativos sobre Deus, sofrerão as reações negativas automáticas de suas mentes subconscientes. Na verdade, tais pessoas não sabem que se estão punindo a si mesmas. Devem ver a verdade, encontrar a libertação e abandonar toda e qualquer condenação, ressentimento e raiva contra quem quer que seja ou qualquer poder externo. De outra maneira, não conseguirão evoluir com saúde, felicidade e na posse das suas atividades criadoras. No momento em que essas pessoas passarem a ter um Deus de amor em suas mentes e corações e quando acreditarem que Deus é o Pai amado que deles toma conta, cuida, orienta, sustenta e fortalece, esse conceito ou crença sobre Deus ou o princípio da vida será aceito por suas mentes subconscientes e se verão abençoadas de incontáveis maneiras. Subtítulo A vida sempre o perdoa quando você corta o dedo. A inteligência subconsciente que há dentro de você começa imediatamente a recuperá-lo. Novas células são construídas e fecham o corte. Se você ingere algum alimento estragado por engano, a vida o perdoa e faz com que você vomite para preservá-lo. Se você queimar a mão, o princípio da vida reduz o edema e a congestão. Dá-lhe uma nova pele, um novo tecido e novas células. A vida não guarda rancor contra você e está sempre a perdoá-lo. A vida lhe devolve a saúde, a vitalidade, a harmonia e a paz se você cooperar com pensamentos em harmonia com a natureza. Memórias negativas e perniciosas, amargura e má vontade desorganizam e dificultam o livre fluxo do princípio da vida em você. Subtítulo Como expulsar o sentimento de culpa Conheci um homem que costumava trabalhar todas as noites até uma hora da madrugada, aproximadamente. Não dava a menor atenção à esposa e aos dois filhos. Estava sempre muito ocupado, trabalhando arduamente. Pensava que as outras pessoas deviam cumprimentá-lo por trabalhar tão árdua e persistentemente até de madrugada. No entanto, sua pressão sanguínea era bastante alta e ele estava invadido por um sentimento de culpa. Inconscientemente procurava punir-se com seu trabalho extenuante e ignorava completamente os filhos. Um homem normal não age assim. Interessa-se por seus filhos e por seu desenvolvimento. Não fecha a porta do seu mundo à esposa. Expliquei-lhe por que estava trabalhando tão arduamente. Há algo que o está devorando por dentro, pois de outra maneira não agiria assim. Você se está punindo. Precisa aprender a perdoar-se. Ele possuía realmente um profundo sentimento de culpa por causa de um irmão. Expliquei-lhe também que Deus não estava punindo. Ele é que se punia a si próprio. Por exemplo, se você aplicar mal as leis da vida, sofrerá de acordo com essa má aplicação. Se você colocar a mão num fio de alta tensão desencapado, certamente ficará queimado. As forças da natureza não são ruins. É o uso que se faz delas que determina se os efeitos serão bons ou maus. A eletricidade não é um mal. Depende de como é utilizada, para queimar uma estrutura ou para iluminar uma casa. O único pecado é a ignorância da lei e a única punição é a reação automática a a má utilização da lei pelo homem. Se você utilizar mal os princípios da química, pode fazer explodir o seu escritório ou fábrica. Se você põe a mão numa lâmina, pode fazer com que sua mão sangre. O objetivo da lâmina não é este. O homem compreendeu que Deus não condena nem pune ninguém e que todos os seus sofrimentos se deviam à reação do seu subconsciente aos seus próprios pensamentos negativos e destrutivos. Ele enganara o irmão certa ocasião e este agora estava morto. Ele estava cheio de remorsos e com um profundo sentimento de culpa. Indaguei. Você seria capaz hoje de enganar seu irmão? Ele respondeu que não. Sentiu-se justificado naquela ocasião? Ele respondeu que sim. Mas agora não farei novamente. Ele diz. Não. Agora estou ajudando os outros a aprender como viver. Acrescentei o seguinte comentário. Agora você possui um poder de raciocinar e uma compreensão maior. O perdão é perdoar-se a si mesmo. O perdão é colocar seus pensamentos em sintonia com a divina lei da harmonia. A autocondenação é chamada de inferno ou escravidão e frustração. E o perdão é conhecido como céu, harmonia e paz. O peso da culpa e da autocondenação foi tirado de sua mente e ele teve uma cura completa. O médico tomou sua pressão e ela estava normal. A explicação foi a cura. Subtítulo. Um assassino aprende a perdoar-se. Um homem que assassinou seu irmão na Europa procurou-me há alguns anos. Sofria de grande angústia e tortura mental, acreditando que Deus devia puni-lo. Explicou que seu irmão teve um caso com sua esposa e o matou com um tiro, no impulso do momento. Isso acontecera cerca de 15 anos antes de procurar-me. Nesse período, casara-se com uma jovem americana e fora abençoado com três filhos adoráveis. Estava numa posição em que ajudava muitas pessoas e era um homem inteiramente transformado. Expliquei-lhe que, física e psicologicamente, não era o mesmo homem que mataram o irmão, uma vez que os cientistas asseguram que as células do nosso corpo mudam de 11 em 11 meses. Além disso, era um novo homem mental e espiritualmente. Estava agora cheio de amor e boa vontade pela humanidade. O velho homem, que cometeram o crime 15 anos atrás, estava morto mental e espiritualmente. Na verdade, ele estava condenando um homem inocente. Essa explicação teve um efeito profundo sobre ele, tendo declarado que era como se houvesse tirado um grande peso de sua mente. Ele compreendeu o significado da verdade que se lê na Bíblia. Vinde, pois, e arrasoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Subtítulo Uma professora contou-me que uma de suas colegas criticou um discurso que fizera, afirmando que falara muito depressa, engolira muitas palavras, quase não conseguira fazer ouvida e, ainda por cima, sua fala fora ineficiente. Essa professora ficou furiosa e cheia de ressentimento contra a colega que a criticara. Ela me confessou, no entanto, que as críticas eram justas. A sua primeira reação fora realmente infantil e concordou que a crítica fora, de fato, um excelente corretivo. Tratou imediatamente de suplementar suas deficiências em discursar, matriculando-se num curso de oratória. Escreveu-me mais tarde para agradecer o interesse que lhe dediquei, expressando o seu reconhecimento pelas conclusões que lhe permitiram corrigir as suas deficiências. Subtítulo Como ter compaixão Suponha que todas as coisas que a colega disse da professora a que acabei de me referir não fossem verdadeiras. A professora teria compreendido que as suas palavras haviam abalado os preconceitos, superstições ou estreitas crenças da colega e que uma pessoa psicologicamente doente está simplesmente expelindo seu ressentimento por ter sido ferida por uma ebulição psicológica. Compreender isso é ter compaixão. O próximo passo, lógico, seria rezar pela paz, harmonia e compreensão da outra pessoa. Você não pode ser ferido quando sabe que é o senhor dos seus pensamentos, reações e emoções. As emoções seguem-se ao pensamento e você possui o poder de rejeitar todos os pensamentos que possam perturbá-lo ou afligí-lo. Subtítulo Abandonada no altar Alguns anos, visitei uma igreja para uma cerimônia de casamento. O noivo não apareceu e, ao cabo de duas horas, a noiva derramou algumas lágrimas e disse-me Rezei pedindo orientação divina. Esta pode ter sido a resposta, pois ele nunca falha. Assim foi sua reação. Fé em Deus e em todas as coisas boas. Ela não teve amargura em seu coração explicando-me. O casamento não devia ser a ação correta, pois minha oração pedia que fosse indicada a ação correta para nós dois. Outra pessoa que passasse por uma experiência semelhante teria um acesso ou uma crise emocional, necessitando de sedativos e talvez mesmo de internação em um hospital. Sintonize com a infinita inteligência que há dentro das profundezas do seu subconsciente, confiando na resposta da mesma maneira que confiava em sua mãe quando ela o pegava em seus braços. É assim que você pode adquirir equilíbrio e saúde mental e emocional. Subtítulo Há algum tempo, conversei com uma jovem de 22 anos de idade. Haviam lhe ensinado que era pecado dançar, jogar cartas, nadar e sair com homens. Era ameaçada por sua mãe, que lhe dizia que arderia eternamente no fogo do inferno se desobedecesse à sua vontade e aos ensinamentos religiosos. Essa jovem usava sempre vestido preto e meias pretas. Não usava rouge, batom ou qualquer outra espécie de pintura, pois sua mãe dizia que essas coisas eram pecaminosas. A mãe disse-lhe também que os homens eram diabólicos e que o sexo era uma coisa do diabo, uma devassidão simplesmente diabólica. Essa jovem teve de aprender a perdoar-se, pois estava dominada por um sentimento de culpa. Perdoar significa renunciar. Ela teve de renunciar a todas as suas falsas crenças das verdades da vida e criar uma nova avaliação de si mesma. Quando saía com jovens do escritório em que trabalhava, tinha uma profunda sensação de culpa e pensava que Deus iria puni-la. Inúmeros rapazes propuseram-lhe casamento, mas ela me afirmou o casamento é um erro, o sexo é coisa do diabo e eu também. Era a voz da sua consciência ou condicionamento anterior falando. Passou a visitar-me uma vez por semana, durante dez semanas, tendo eu explicado o funcionamento das mentes consciente e subconsciente, como está exposto neste livro. Gradualmente, essa jovem foi compreendendo que fora submetida a uma terrível lavagem cerebral, mesmerizada e condicionada por uma mãe ignorante, supersticiosa, intolerante e frustrada. Ela rompeu inteiramente com sua família e iniciou uma nova e maravilhosa vida. Por sugestão minha, mudou de guarda-roupa e até de penteado. Tomou lições de dança com um homem e também aprendeu a guiar automóveis. Aprendeu a nadar, a jogar cartas e teve inúmeros encontros com rapazes. Começou, em suma, a amar a vida. Resou por um companheiro perfeito, pedindo ao Espírito infinito que ele atraísse um homem com que ela se harmonizasse integralmente. Isso veio finalmente a ocorrer. Certa tarde, quando deixava meu consultório, havia um homem esperando para ver-me e eu casualmente apresentei-os. Estão agora casados e vivem em perfeita harmonia um com o outro. Subtítulo O perdão é necessário para a cura E quando estiver desorando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Marcos 11, 25 O perdão dos outros é essencial para a paz mental e saúde radiante. Você deve perdoar a todos os que o feriram se deseja ter uma saúde perfeita e felicidade. Perdoe-se a si mesmo, pondo seus pensamentos em harmonia com a lei e a ordem divinas. Você não pode, entretanto, perdoar-se a si mesmo realmente enquanto não tiver perdoado os outros. Recusar a perdoar-se não passa de orgulho espiritual e ignorância. No campo psicossomático da medicina moderna, é constantemente ressaltado o fato de que o ressentimento, a condenação dos outros, o remorso e a hostilidade estão por trás de uma multidão de doenças que vão de artrite às doenças cardíacas. Salientam os médicos que essas pessoas doentes, que foram magoadas, maltratadas, enganadas ou prejudicadas, estão cheias de ódio e ressentimento contra os que a feriram. Isso provoca ferida inflamada e supurada em seus subconscientes. Só há um remédio. Ela tem que eliminar e descartar-se dos seus ferimentos e o único caminho seguro para isso é o perdão. Subtítulo O perdão é o amor em ação O ingrediente essencial na arte do perdão é a disposição de perdoar. Se você deseja sinceramente perdoar, já ultrapassou mais da metade dos obstáculos. Estou certo de que você compreende que perdoar alguma pessoa não significa necessariamente que você gosta dela ou vá associar-se a ela. Você não pode ser compelido a gostar de alguém. Como um governo, também não pode legislar boa vontade, amor, paz ou tolerância. É impossível gostar das pessoas pelo simples fato de alguém em Washington ter baixado um decreto com essa determinação. Podemos, contudo, amar as pessoas sem delas gostarmos. A Bíblia diz Amar significa desejar a outra pessoa saúde, felicidade, paz, alegria e todas as bênçãos da vida. É preciso apenas um requisito. Sinceridade Você não está sendo magnânimo quando perdoa. Está sendo, na verdade, egoísta, pois o que deseja para os outros está de fato desejando para si mesmo. O motivo é que você é o que está pensando e o que está sentindo. Como pensa e sente assim você é? Haverá coisa mais simples que essa? Subtítulo A técnica do perdão Vou expor agora um método simples que, se você o praticar, vai operar maravilhas em sua vida. É o seguinte Acalme sua mente, relaxe-se e abandone-se. Pense em Deus e em seu amor por você. E depois afirme Perdoe espontânea e integralmente Aí mencione o nome do seu ofensor Eximindo-o mental e espiritualmente Perdoe inteiramente tudo o que esteja ligado ao assunto em questão Estou livre e ele ou ela está livre também É um sentimento maravilhoso Hoje é o meu dia de anistia geral Eximo cada um e todos que me feriram E lhes desejo saúde, felicidade, paz e todas as bênçãos da vida Assim faço espontaneamente, com alegria e amor E sempre que pensar nas pessoas que me feriram Hei de dizer que as eximo de qualquer culpa E que todas as bênçãos da vida lhe pertencem Estou livre e vocês estão livres também É realmente maravilhoso O grande segredo do verdadeiro perdão É uma vez perdoada a pessoa Você não precisará mais repetir a oração Sempre que a pessoa vier à sua mente Ou o ferimento por acaso voltar ao seu pensamento Deseje o bem ao ofensor e diga Que a paz esteja contigo Faça isso com frequência Todas as vezes que o pensamento passar por sua mente Você verá que em poucos dias O pensamento da pessoa ou da experiência Voltará com uma frequência cada vez menor Até desaparecer completamente Subtítulo Teste decisivo para o perdão Há um teste com ácido para o ouro E há também um teste decisivo para o perdão Se eu lhe disser algo maravilhoso Sobre alguém que o enganou Iludiu e magoou E você de alguma maneira Reagir às boas notícias sobre essa pessoa Às raízes do ódio Ainda estarão em seu subconsciente Devastando Suponhamos que você teve um doloroso abscesso na boca há um ano E falou-me a esse respeito Casualmente, indago se você ainda sente alguma dor Você responderia automaticamente É claro que não Mas ainda me lembro da dor Este é o problema Você pode ter lembrança do incidente Embora não mais o fira ou aflija Este é o teste decisivo E você deve enfrentá-lo psicológica e espiritualmente Pois de outra maneira Estará a enganar-se a si mesmo E não terá praticado a verdadeira arte do perdão Subtítulo Tudo compreender é tudo perdoar Quando o homem compreende a lei criadora da sua própria mente Deixa de culpar as outras pessoas E as condições pela feitura e pelas frustrações de sua vida Sabe que os seus próprios pensamentos e sentimentos É que cria o seu destino Além disso, ele tem consciência de que os fatores externos Não são causa nem condicionadores de sua vida e de suas experiências Pensar que os outros podem obstruir a sua felicidade Que você é um joguete no destino cruel Que você deve opor-se e lutar contra os outros para viver Tudo isso e coisas semelhantes São insustentáveis Quando você compreende que os pensamentos são de fato coisas A Bíblia diz a mesma coisa Porque como um homem imagina em sua alma Assim ele é Provérbios 23, 7 Agora alguns pontos principais a lembrar sobre esse capítulo Ponto 1 Deus ou a vida não se deixa impressionar pelas pessoas A vida não tem filhos prediletos A vida ou Deus parece favorecernos Quando nós nos colocamos de acordo com o princípio da harmonia, saúde, alegria e paz Ponto 2 Deus ou a vida nunca nos envia doenças, moléstias, acidentes ou sofrimentos Nós próprios atraímos essas coisas para nós com pensamentos negativos e destrutivos De acordo com a lei expressa nas palavras, colhemos o que plantamos Ponto 3 Nossos conceitos de Deus é a coisa mais importante da nossa vida Se realmente acreditamos em um Deus de amor Nosso subconsciente reagirá com incontáveis bênçãos Acreditemos em um Deus de amor Ponto 4 A vida ou Deus não nos guarda rancor A vida nunca nos condena A vida pode curar uma ferida em nossa mão A vida nos perdoa se nós queimarmos o dedo Reduz o edema e recupera a parte atingida à sua perfeição e beleza Ponto 5 Nosso complexo de culpa resulta de um falso conceito de Deus na vida Deus ou a vida não nos pune nem nos julga Nós é que o fazemos com nossas falsas crenças, pensamentos negativos e autocondenação Ponto 6 Deus ou a vida não nos condena nem nos pune As forças da natureza não são maléficas O efeito de sua utilização depende de como nós aplicamos o poder que há dentro de nós Podemos usar a eletricidade para matar alguém ou para iluminar uma casa Podemos usar a água para afogar uma criança ou para matar a sede O bem e o mal derivam do pensamento e dos propósitos da própria mente do homem Ponto 7 Deus ou a vida nunca pune ninguém O homem é que se pune a si próprio Por seus falsos conceitos de Deus da vida e do universo Seus pensamentos são criadores e podem criar a sua própria desgraça Ponto 8 Se alguém o criticar e você estiver realmente errado Alegre-se, agradeça e reconheça as críticas Isso lhe proporciona a oportunidade de corrigir suas falhas Ponto 9 Você não pode ser ferido pelas críticas quando sabe que é senhor dos seus pensamentos, reações e emoções Isso lhe dá a oportunidade de rezar e abençoar o outro Abençoando-se a si mesmo em consequência Ponto 10 Quando você reza em busca de orientação e da ação correta Aceite o que vier Compreenda que é o que lhe serve Não há, portanto, motivos para autopiedade, críticas ou ódio Ponto 11 Não há nada que seja bom ou mal O pensamento é que faz um e outro Não há nada de mal no sexo No desejo de boa alimentação, riqueza ou expressão verdadeira Tudo depende de como você usa esses anseios, desejos ou aspirações O seu desejo de comida pode ser realizado sem que haja necessidade De matar alguém por um pedaço de pão Ponto 12 O ressentimento, o ódio, a má vontade e a hostilidade estão por trás de uma multidão de doenças Perdoe-se a si mesmo e a todos os demais irradiando amor, vida, alegria e boa vontade para todos que o magoaram Continue a fazer assim até que possa encontrá-los em sua mente e verificar que está em paz com eles Ponto 13 Perdoar é dar alguma coisa De amor, paz, alegria, sabedoria e todas as bênçãos da vida aos outros Até que não haja nenhuma ferida em sua mente Esse é realmente o teste decisivo para o perdão E ponto 14 Suponhamos que você tenha um abscesso em sua boca há cerca de um ano Foi bastante doloroso Pergunte a si mesmo se sente alguma dor agora A resposta é negativa Da mesma forma, se alguém o feriu, mentiu ou magoou Disse o que há de pior se podia dizer a seu respeito Seu pensamento sobre essa pessoa é negativo? Você reage quando ele ou ela surge em sua mente? Se isso ocorre, as raízes do ódio ainda estão lá, devastando você e o que há de bom em você O único caminho é exterminá-las com amor, desejando à pessoa que o feriu todas as bênçãos da vida Até que possa encontrá-la em sua mente e reagir sinceramente com bênçãos de paz e boa vontade Este é o significado de perdoar 70 vezes 7 Fim do capítulo 17